Oi gente, vou fazer uma resenha hoje da minha panela de pressão elétrica da FU. Ela é uma panela de inox, tá? Ela é de 6 litros. Eu tenho essa panela já há mais de dois anos, que eu ganhei ela de lançamento. É uma panela assim, maravilhosa, tá? Ela é toda digital. Ela tem como você programar, adiantar o cozimento dos alimentos. Ela tem as funções pré-prontas, né? Como vocês estão vendo, carne, musco, sopa, milho. E eu gosto tanto de panela elétrica de pressão que eu já desacostumei mesmo a usar a panela convencional a gás. É uma panela muito boa, não tenho nada a reclamar. A FU está de parabéns, tá? Ela é uma panela espaçosa, porque ela é de 6 litros. O antiaderente dela tá bom. Não é um antiaderente assim que saiu com o tempo. Essas manchinhas, infelizmente, vocês sabem que dá toda a panela de pressão, né? Que cozinha, ó. Ó, feijão. Ela já tem a tendência de dar essas manchas mesmo, por causa da reação química entre o feijão e a água clorada que vem na nossa bica. Mas é uma panela muito boa, tá? Eu vou cozinhar um feijão nela hoje pra vocês verem como ele fica. E ela é bem interessante porque ela solta isso aqui pra lavar, ó. Ó, a gente puxa. Deixa eu segurar aqui pra vocês verem. A gente puxa, ela solta. É aquela parte que ela é toda de inox, tá? E a gente lava individualmente cada utensílio. Isso daqui também, gente, eu não fico me preocupando em tirar não, porque vocês sabem que feijão dá mesmo essas prostinhas e tudo. Não tem jeito. Mas, assim, é uma panela que me atende muito bem. Eu tenho duas panelas de pressão elétrica. E ela... Esta fio eu uso mesmo só pra cozinhar feijão. Porque aqui em casa eu cozinho uma sacola por vez. Porque aqui em casa nós moramos em três, mas nós somos feijoelhos. E eu também guardo feijão congelado no congelador pra me facilitar no dia a dia. E eu aprendi uma técnica, gente, que com o passar do tempo, quando a panela chega nesse estado aqui, a gente lava ela normalmente com essa bucha aqui, ó. Aquela famosa bucha de banho que a gente compra em feira, mas eu corto um pedaço só pra resolver isso. Ela não arranha, tá, gente? Porque ela é macia. E eu passo ela na panela com pasta de dente, tá? E sai todos esses elementos de mancha e dessa reação química do feijão com a água clorida que vai ainda da rua. Então eu vou catar o feijão. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o cozimento do feijão dela. E fora isso, eu só tenho que elogiar dessa panela. É uma panela que não criou óxido nela. Criaram umas manchinhas, assim, né, de sujeira e tudo, que eu passei a tirar com o próprio polidor, que eu tenho um polidor de inox, que eu passo nos meus aparelhos de inox quando dá pequenas manchas. Mas é uma panela, assim, que me traz muita satisfação. Gosto muito dela. Não gasta muita energia, tá, gente? Ela tem esse sistema novo de termostato. Esses aparelhos não gastam muita energia. Eu já vi gente fazer várias coisas nela. Bolo. Eu nunca fiz. Como eu falei pra vocês, eu uso ela mesmo pra cozinhar feijão. Pela questão também de não agarrar cheiro também, porque essas borrachas, normalmente, elas agarram cheiro de alho, cheiro de tempero. Eu não gosto de passar isso pro feijão. Então não tem nada a reclamar dela. Agora eu vou catar o feijão, vou pôr pra cozinhar e vou mostrando pra vocês o passo a passo, como que fica. Até então tá, gente. Até daqui a pouco, meus amores. Gente, então, aqui tá o meu feijão lavado. Eu não mostrei lavando, porque eu preciso das duas mãos pra eu poder lavar ele. Eu lavo ele com sabão em barro, bem lavado, tá, gente? Escorro bastante o sabão e ponho ele pra cozinhar. Eu até assisto falar com vocês. Eu sempre faço isso e, assim, eu sinto que o feijão fica, assim, mais bem cozidinho. E eu já acostumei. Eu ponho ele pra cozinhar já na água bem fervente. Volta aqui, tá vendo? Querendo começar a ferver, ó. Aí eu ponho o feijão, ó. Ó, fica muito lindo de feijão. Esse feijão é um feijão carioquinha. Aqui na minha cidade eu conheço ele como um carioquinha. Mas em outros lugares tem vários outros tipos de nomes. Feijão branco, feijão molatinho, feijão molalhinho, tanto faz. O povo, assim, tem o hábito de chamar ele de diferente. Mas eu conheço ele como feijão carioquinha. Esse feijão é da marca Pereira, muito bom, tá, gente? Eu gosto muito dele. Assim, feijão branco. Tem, no caso, aí, esse feijão preto, feijão vermelho, aquele outro feijão branco grandão, assim. Pereira é muito bom. Tem nada que é reformada sem presa. É muito bom mesmo. Aí eu ponho o feijão, gente. Espera a água começar a ferver. Na hora que começar a ferver, eu ponho a tampa da panela. E deixo ela pegar a pressão. Na hora que ela começar a ferver, eu já volto pra mostrar pra vocês. Gente, agora que a gente começou a ferver, é que eu ponho a panela aqui, a tampa da panela. Fecho. Aí ela vai começar a travar a travinha de segurança dela aqui. Pra pegar a pressão. Quando eu pegar a pressão, isso aqui vai paralisar. Eu quis falar com vocês. Já perdi essa função, ó. Vou até cancelar pra vocês verem rapidinho, ó. É, função. Aí eu volto feijão. Aí eu coloquei 35 minutos. Aí ela vai começar a passar de novo, mas aqui ela já... Já tá esquentando, entendeu? Aí na hora que tiver que ir pra... Gente, o que que acontece? Falta um minuto pra essa máquina, a panela de pressão, ficar pronta. Aí o que acontece? Eu não tirei a pressão dela imediato, porque eu poderia tirar fazendo assim, ó. Porque ela não tá chiada, tá? O incrível dela é isso. Eu não vou fazer isso. Eu gosto sempre de deixar a panela perder a pressão naturalmente. Desde a convencional, eu já tenho esse hábito. Então, eu já pego e já faço isso. Aí eu vou esperar ela dar um tempo, vou desligar ela. E depois eu vou mostrar pra vocês como fica a roça. E eu tava vendo o negócio ali. Vocês acreditam que mesmo que esse negócio dessa pandemia de coronavírus ainda tá em perante, fazendo pera lá de fora... Ó. Ela pitou, tá vendo? Aí a gente desliga, ó. Desliga e deixa perder a pressão naturalmente. Aí eles estavam falando no jornal ali que... O posto com o pessoal que não passa álcool, que não tá fazendo feira ao ar livre, né? O que o certo é ficar todo mundo de quarentena, né? Mas as pessoas não tão com medo. Não se sentem medo mesmo. Na hora que eu não vou assopiar mais. Deus que abençoe todos. Que não aconteça isso. Porque tá ruim, né? Nossa senhora, eu tava vendo uns vídeos ali da Itália e eu fiquei, assim, apavorada. Assim, uma coisa, assim, muito angustiante mesmo. Mas é bom essas coisas. Nem ficar assistindo, não, assim, procurar fazer a parte. Porque eles estão orientando a gente nas televisões, né? E... Porque vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Então tá, gente. Depois eu volto pra mostrar o feijão, tá? Ó, eu costumo, quando eu deixar a panela perdendo a pressão, fazer o seguinte. Só fazer isso aqui e eu já sei, ó. Cuidado que aqui sai ar quente, tá, gente? Ó. Perdeu a pressão. Aí o feijão fica assim, ó. Aí eu pego a água, faço assim, ó. Depois eu só lavo essa parte aqui pra secar. Ó. Aí o que que acontece, ó. O feijão fica quase desmanchando, ó. Eu tô falando sério pra vocês. Eu já acostumei demais a usar essa panela. E essa técnica também. Ó. O feijão está lindo. Que feijão bonito, ó. Agora eu vou refogar ele. E mandar... Essa feijão é só pra dentro. Ai, adoro. Olha só. Então é isso, gente. Essa é a minha resenha hoje da minha panelinha maravilhosa. Que eu amo. Amo mesmo, tá? Quem quiser comprar, pode contar. Na fé que não vai perder o dinheiro não, tá? Muito boa. Um beijo pra vocês, gente. Pois é. Sabe aquele feijãozinho? Que eu acabei de cozinhar na panelinha de pressão. Agora eu vou socar aquele alho. Ó. Vou dar uma dica pra vocês aí, ó. Que não quer... Ficar limpando a cozinha e se abada. Que eu aprendi com o tempo, tá, gente? E economiza o gás também, tá? E esforço da gente pra gente... E na outras coisas na casa da gente. Ó. Um soco o alho assim na panela. Aí eu vou pegar o óleo. E vou fazer assim, ó. Não ponho muito não, tá, gente? Uma quantidade, assim, que eu sei que dá pra... Boa panelada de feijão. E eu faço assim, ó. Trago essa panela com o meu fogão. Ligo o fogo. E agora, o que que vai acontecer? Na hora que o alho começa a dar aquele ponto. Aí... Eu vou voltar aqui. Pra falar com vocês a mágica da sintonia. Do não encerramento de gordura dentro de casa, gente. Funciona mesmo, tá? Aprendi com a experiência da minha vida. Agora que vem a mágica, ó. Quando o alho começa a querer dar aquela dourada. Atenção, crianças. Não ponham a mão no fogão, tá? Não ponham a mão no fogão. Deixem pra mamãe e papai de vocês. Vocês veem aqui, gente, ó. Desliga o fogo. Larga a panela esfriando no calorzinho dela, ó. E depois o alho vai dar mais uma leve dourada com o próprio calor da panela. Aí a gente vai colocar o feijão e não vai subir aquela fumaça pra cima que normalmente sobe em seba na cozinha inteira, não. Aí eu já vou voltar aqui de novo pra mostrar pra vocês o ponto que eu gosto de jogar sem encebar minha cozinha, gente. Que é o ó, tá? Panela esfriada. Alho no ponto. Feijão gostoso. Só colocar o feijão agora, assim, ó. Vou fazer uma leve demonstração pra vocês. Pra vocês verem como que essa mágica funciona, tá? O que manda na cozinha ali, que a comida gostosa não é a fumaça que bate na panela, mas as técnicas. Ó, não subiu o vapor, não vai sujar a cozinha com o sebo de gordura em cima das coisas. Botou o feijão aqui? Vou botar pra vocês verem e vou ligar o fogo. Pra deixar ferver e, ó, mandar brasa. Ó, a fumaça, a bendita da fumaça, aqui é o problema do sebo na cozinha. Só que a gente vai aprendendo, né, gente? A gente tem cabeça pra usar. Não é pra conversar viado, não. Ó. Panelinha cheia. Depois a técnica que eu esteve pra vocês. Quantidade de sal moderada. Não use tempero pronto no feijão, tá, gente? Não gosto. Mas aí fica o critério de cada um. Foguinho aceso. Conchazinha. Mexendo o feijão. Tampa. Tampar o feijão. Ferveu. Só mandar pra dentro. É isso aí, gente. Espero que vocês gostem da dica, tá? Tchau. 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 Obrigado.